E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World FA-18C Hornet, fazendo vídeo de reabastecimento aéreo noturno, esse vídeo é uma retificação do vídeo anterior pessoal, eu tinha postado um vídeo de reabastecimento aéreo noturno, da hora que eu decolei até a hora que eu fiz o reabastecimento aéreo, não deu nada certo, não gostei, então vou refazer um vídeo aqui de novo, essa é a vantagem da simulação, você pode refazer tudo de novo, está naquele esquema pessoal, durante todo o mês de julho de 2022, durante todas as semanas vai ter vídeo de reabastecimento aéreo aqui no canal, como o YouTube não notifica mais ninguém, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo para você chegar até lá no meu canal e você se credenciar lá, ou seja, se inscrever para você receber as notificações, valeu pessoal? Vamos fazer um vídeo de reabastecimento aéreo noturno aqui, antes disso eu vou decolar do porta-aviões aqui, eu tinha até mostrado no vídeo anterior os operador do deck lá com as avarinhas, vou pular essa parte e vou só decolar, você só acompanha aí, DCS World, FA28C Hornet, vídeo de reabastecimento noturno, esse é um vídeo de retificação do vídeo anterior pessoal, bora lá, let's fly, vamos voar! Certo, vou pôr aí ponte 2, eu vacilei foi nas luzes né? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo enxergar isso aqui, isso aqui vai para cá, a outra não dá para ver não, pera aí, ah não, tem um comando aqui na minha mão, pera aí, eu tinha configurado um botão, ah, esqueci disso aqui filho, só conferir a sonda de reabastecimento pessoal, depois daquele mico ali, deu me ler filho, ó lá, tá com a loizinha dela, ó, pera aí, deixa eu conferir aqui, beleza, beleza, já peguei o botão, deixa eu ver o que que eu preciso mais, só conferir isso aqui, flap, tá tudo ok, tudo ok, isso aqui sai, entra isso aqui, beleza, vamos taxiar, bora lá, bora lá, como é, opa, como ela tá com a asa, recolheu, como ela tá com a asa dobrada, e ele vai apitar aqui pessoal, esquenta com esse não, vamos só alinhar ali, pera aí, dá para ver aí, é, aqui você tem que usar os recursos que tem filho, já, já ele liga a varinha dele lá, só alinhar, 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 acho que tá bom, ó lá, liga, ó, até eu desligo aqui, é, dois cliques, assim que eu decolar, eu ligo as luzes, eu lembro que tinha configurado um botão para a sonda, como é que foi idiota desse jeito, beleza, agora tem que travar ela, que dê, subiu, tá escuro aqui pessoal, beleza, beleza, bora lá, um pouquinho para a esquerda, agora sim, dá para ir, descesso hoje, vamos fazer um vídeo reabastecimento noturno aqui pessoal, esse aqui é uma retificação do vídeo anterior, só de ligar esse retrovisor aqui, a aeronave quando chega aqui, parece um, parei, 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 ó, escorrendo, agora tá todo mundo chique, com varinha agora, de iluminação, certo, em baixar o gancho, certo, em baixar o gancho, um pouquinho para frente, esse pouquinho aqui que é foda, parece que ele tá preso, se acelera, vai, manda parar, vai, 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 mantém, mantém, aí, parou, tem de acelerar mais, tem de acelerar mais, aí no segundo instante, no primeiro instante depois, ele manda parar, tô acelerando, tem de melhorar esse aqui, eu acho que é controle meu, vai, vai, beleza, parei, 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 aí, aí, todo mundo de varinha na mão, o vídeo aqui é de reabastecimento, só tô retificando o vídeo anterior, dei umas vaciladas feias ali, beleza, agora é com ele, só conferir aqui, salote, óculos, eu diminui a luz, isso aqui já é o suficiente, ok, tudo ok, certinho, só conferir aqui, tá tudo ok, tudo ok, tudo ok, bora lá, let's fly, vamos voar, agora tá tudo certo, como deveria ter, nossa senhora, não acredito, peraí pessoal, vai desse jeito, de novo, não acredito, checar trem, fazer o que, deixa só conferir as luzes de navegação aqui, funciona não, né, do jeito que eu quero não, né, peraí, deixa eu conferir a sonda, vou vacilar não, deixa eu olhar lá fora, pessoal, tudo ok agora, cadê você, cadê você, cadê você, caça na volta, tem de voar no escuro, né, bora lá, só alinhar isso aqui, vai ver, um tanque, tá logo ali na frente, vamos começar pelo rádio, frequência 18, vamos ver que altura que ele tá, onde que você tá, amigão, 16, 250, deixa eu configurar o Takan aqui, Takan, 80, deixa eu ver, TCN, ligado, no meu caso é 33, e dou, Enter, aí ele aqui, a minha esquerda, vou colocar TCN no HUD, aqui ó, 51 milhas, deixa eu acelerar aqui, pessoal, 18 mil pés que ele falou, volta o mancho pra cá, só colocar um negócio aqui, agora eu tô com 5 mil libras, tenho de colocar 13 mil, bora lá, 18 mil pés, 16, né, não vou precisar do radar, que o Takan resolve essa equação, deixa eu ver se dá pra ver o que eu quero ver ali, olha lá, uhul, é, potência máxima, o vídeo fica mais curto possível, nossa senhora, a luz lá, do motor, dá pra ver aí, eu não sei, eu sei mesmo, mas toda vez que eu posso ver no outubro, noturno, a coisa fica horrorosa, beleza, checar a trem, olha que, ele tava dentro do limite, filho, bom, o vídeo não é sobre decolar a porta-a-viaz, o vídeo é de reabastecimento noturno, o porta-a-viaz ali foi só uma plataforma, pessoal, 30 e poucas milhas, deixa eu acelerar aqui, pra ver se esse tempo fica mais curto possível, peraí, só conferir um negócio, falar pra aí que eu tô indo, deixa eu testar o óculos aqui, agora tem de aumentar a luz dele, opa, foi demais, aqui, não, aqui, beleza, 26 milha, pessoal, tô chegando, tô chegando, tô chegando, DCS World, FA18, o C-Horn, fazendo vídeo noturno, de reabastecimento, esse vídeo é uma retificação do vídeo anterior, a coisa ficou feia, e isso aqui começou do mesmo jeito, mas pelo menos as luzes eu conferi, tá tudo certinho, eu lembro que tinha colocado na manete aqui, um controle dessas luzes, só que você esquece, né, eu tenho mais de cinco módulos, você guardar na memória todos os comandos de mão, é complicado, aí chega o Apache, os caras colocam mais um milhão de controle, nossa, toda hora que tem de voar no módulo, tem de fazer um checklist, pra ver se você lembra de todos os comandos de mão, a luz foi um que eu esqueci dela aqui, eu tinha configurado um certinho, mas não sei por que esqueci, na hora que eu cheguei perto do avião tanque aqui, não estava enxergando nada, 9 milhas, já está aqui, por aqui, não sei onde, ele está indo para a direita, 7 milhas, vou deixar o óculos ligar, e aí, passou, tá, a minha direita, a minha direita, a minha direita, a minha direita, não está ouvindo nada, já vi, já vi, já vi, achou que ia esconder, né, João, parece que ele está fazendo a curva, deixa eu frear aqui, pessoal, e deixar o rádio pronto ali, já vi, pessoal, já estou com ele na mira ali, está bem aqui no road, não sei se essa cruzinha amarela, vocês vão ver aí, mas já estou vendo ele, o vídeo vai ser um pouco mais curto, todas as ruas ligadas agora, não sei se é o procedimento, mas vai ter de ser assim, senão eu não enxergo, ó, está enxergando alguma coisa, deixa eu apertar o passo aqui, pessoal, está vendo ele aqui no road? já já e liga as luzes, beleza, ligou, que é isso, a diferença de iluminação, quase que eu passo ele, vai, 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 é, a coisa está feia, mas o vídeo vai ter de ser completado, a diferença de iluminação, viu a diferença de iluminação, para isso, para o anterior, viu a diferença de iluminação, daqui eu já estou vendo a sonda, nem preciso ligar o óculos, nossa senhora, que diferença, dá uma olhada no vídeo anterior, vocês vão ver o que eu estou falando, nossa senhora, eu vacilei com as luzes, na hora de chegar próximo do avião tanque, não estava enxergando nada, eu consegui reabastecer, porque eu coloquei o óculos, agora estou com 3 mil libras, eu vou colocar 13 mil, nem tive de usar o óculos, para terminar o reabastecimento, aqui nem precisa de óculos, olha lá, estou enxergando tudo, eu não sei, eu sei isso pessoal, como já falei, vídeo aqui, noturno, aqui no DCS, quando posto no YouTube, é complicado, aí, daqui eu estou enxergando tudo, que diferença, é, ainda bem que eu configurei aqui, eu lembro que tinha um botão prontinho, para isso, você dá um comando, e todas as luzes, ficar ok, ele não autorizou, 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 aí, olha, olha que diferença, nem precisa de óculos, bora lá pessoal, deixa eu reabastecer aqui, e fechar a boca, peraí, visão periférica, não é para o sexto, visão periférica, não é para o sexto, visão periférica, não é para o sexto, Muita calma nessa hora, gafanhoto. Revo durante o dia, já é complicado, mas e na noite? Pelo menos, a velocidade dele está melhor que a do outro, né? Passou, filho, passou, passou. Visão periférica, não é para o sexto. Beleza. Vamos colocar 13 mil libras de combustível, pessoal. Viu? Nem precisei do óculos aqui, filho. Que diferença, filho. É, revo noturno tem que ser com 130 mesmo, filho. Eu quero ver o que eles vão fazer quando eu aposentar esse avião-tanque. Se bem que vai junto com ele os F-18, só fica o F-35. Aí a marinha quer usar drone para reabastecer, né? Imagina o que eles colocaram drone aqui, filho. Drone é praticamente um avião, filho. O problema é o tamanho, filho. Localizar esses trens pequenininhos no céu é foda, filho. Vou colocar 13 mil libras, pessoal. Esse vídeo aqui é uma retificação do vídeo anterior. Dá uma olhada aí que vocês vão entender por quê, filho. Vacilei, filho, na hora de ir nas luzes de navegação, filho. Tive de usar o óculos para reabastecer, filho. 13 mil libras de combustível. Dá uma olhada no vídeo anterior que vocês vão ver a diferença da iluminação daquele para esse. 8 mil libras. Eita, longe. É, achou que eu ia soltar, né? Vai nessa. 9 mil libras. Ainda bem que ele está andando reto. Quer dizer, estava, né? Foi só eu abrir a boca, filho. Parece praga, filho. Foi só eu abrir a boca, filho. Ai, ai, ai. Foi só eu abrir a boca. O cara fez curva, filho. Ai, eu tenho de achar um jeito de configurar esses caras para andar em linha reta, filho. Toda vez que eu estou confortável, é que eles começam a fazer curva. Ai, ai. Ai, 11 mil libras. Esse vídeo é uma retificação do vídeo anterior, pessoal. Já, já ele... Opa, op, op. O que foi? O que foi? O que foi? Na hora que estava prontinho para encher, resolveu soltar? Ah, pera aí, cara. Estou aqui só para isso, filho. Tive que fazer dois vídeos para esse trem dar certo. Eu quero tanque cheio. Cheio. Tanque cheio. 250. Está 255. Pega. Pega na cabeça, né? Será que essa iluminação externa, ele é tudo eu que estou iluminando ele? Se for, deve ser um alvo bonito no céu, né? É, mas a 15 mil pés, eu não sei quem é que chega a 15 mil pés. Uma luzinha de navegação, tudo bem, mas... Essas luzinhas amarelas aí, eu sei não, filho. É igual a iluminação pública de paizinho de terceiro mundo. 13 mil libras de combustível, é o que eu quero. Obrigado. Ah lá, desligo as luzes, ó. Ah, não era eu não, filho. Não era eu não. Eu estou assim, ó. Era ele. Pera aí, deixa eu ligar aqui. Dá para ver aí, pessoal? Opa, R2IC. Olha lá, avião tanque. Reva noturno, pessoal. Deu o quê? Uns 20 e poucos minutos, né? Mas agora eu consertei. Mas mesmo assim, na hora de decolar, não sei o que era com o trem, não. Não era para estar dando aquilo lá, não. Estava dentro do limite. Mas é assim mesmo, pessoal. O vídeo é de reabastecimento. Aquele ali foi só para completar. Desce é a sua ordem, FA18C Roland, fazendo vídeo e reabastecimento noturno. Deu para pegar aí, pessoal? Eu acho que ficou um pouco melhor que o anterior, né? Mas é assim mesmo, pessoal. Vivendo e aprendendo. Naquele esquema, pessoal. Se gostou do vídeo, dá um joinha. E, por favor, compartilha o vídeo. O YouTube não está notificando ninguém, não. Na descrição do vídeo aqui, vocês chegam lá no meu canal. Se inscrevam lá. E lá tem mais vídeo. O que não falta é vídeo do DCS. Valeu, pessoal. É isso aí. Mais um vídeo completo. Mais um vídeo. Mais uma missão cumprida. BCS World. FA18C Roland. Vídeo de reabastecimento aéreo. Valeu. Fui. Vídeo de reabastecimento aéreo.